Beleza pessoal, voltando aqui no serviço do Fusca 71 Agora vamos fazer o que? Vamos preparar essa lateral aqui Com o taço, com a brasadeira E com os taços, tá? Enquanto isso, o senhor vai estar lixando aqui pra mim na lima Pra mostrar o defeito, tá? Você tá usando a lima, passamos para lá e mostrar o defeito Agora vai rebater e finalizar o teto Vou mostrar essa parte aqui da lateral E o teto também, o teto eu vou rebater também, tá? Tá quase pronto a finalidade dele No próximo vídeo eu vou estar mostrando a troca da lateral, tá? Mas por enquanto é essa aqui, ó Recuperar essa lateralzinha aqui Tem o podrezinho aqui na caixa, vou recuperar o podrezinho na caixa Vou trocar a tampa da caixa, também já O pé de coluna dele tá legalzinho, tá podro, tem a água Então vou manter mesmo o pé de coluna Vou colocar a porta, vou ver o alinhamento e finalizar essa parte aqui, tá? Acompanha aí, vamos trabalhar! E aí 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 A gente vai fazer um puxar esse poter aqui, ó Nessa região aqui Que ela não tem como a gente rebater por dentro Tem a rebatadeira Pra fazer uma rebatadeira aqui Rebater, pra fazer uma lima Tudo legalzinho Só que aqui, ó Não tem como fazer isso Fica muito baixo A mão não chega Que a chave por dentro da coluna A mão não chega A gente vai fazer Puxar esse poter É um buraquinho que tem lá Isso A mão não serve A gente vai deixar Já rebater Já puxamos na Na spotter Já passou a lima Vamos passar o kit Agora no lixo 80 Só pra tirar a sujeirinha Pra gente passar uma massinha nela Mas tem a outra like Max Rubio 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Voltando ao Fusca, esse aqui é o remédio da caixa que a gente tá fazendo, tá? Já medi aqui, ó. Já medi, cortei ela, ó. Cortei isso aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou dobrar a chapa aqui, ó. Pra ficar o mesmo formato, tá? A gente prendeu onde a gente quer. Eu vou rebater ela aqui, ó. Olha aí como ficou. Mesmo desenho, ó. Mesmo desenho. A gente vai enxertar na carroceria agora, tá? Mesmo formato. Só terminar de setar a pontinha dela. Voltando ao Fusca, setenta e o que estamos fazendo, ó. Tô fazendo isso aqui, ó. Acertando essa parte aqui, ó. Tava muito feia, tava podre, né? Então já cortamos, já encaixamos no lugar. Agora a gente vai fazer o alinhamento dela certinho, tá? E soldar. Esse carro a gente não tá trocando a caixa. A caixa dele em si tá boa. Aqui em cima a gente vai fazer um outro modelo. E aqui tava só escrito assim, ó. Embaixo tudo legalzinha. Pra você ir da minha empresa. Então é só isso aqui mesmo que a gente vai acertar. Já fiz a parte do alinhamento, tá preso. A gente vai soldar ela agora. A gente tinha feito os furos antes da peça. Nosso furos da carroceria. Depois a gente vai pontear por baixo. Então só vamos preencher o buraco. Tchau. 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 E eu soldou por baixo. Soldou por baixo, soldou por baixo. Vou finalizar por cima aqui agora. Estimando por baixo, soldou por baixo. Já fizemos o remendo aqui, fizemos esse remendo aqui ó, baixo para pulo para lama, estamos bastando e levando. Temos o efeito aqui na lateral, vou passar a lixinha aqui agora e vamos finalizar a parte de fundo dessa lateral. Já fizemos todo o lixamento das peças, corrigimos todos os efeitos, agora vamos entrar com o fundo na lateral toda. Olha o remendo como ficou, feito o remendo já, quando estava pudre, agora é só passar fundo. Finalizado as três mãos de fundo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos começar a lixar, agora a gente vai fazer a funaria do teto. Estamos fazendo o teto do Fusca agora, estamos vendo os efeitos dele. Estamos passando na lima, primeiro caso que os carros vão passar a lima, para mostrar o que tem o defeito. Onde fica o preto mais ondulado, é o que está amassado. Então a gente vai vir com o táxi com a brazadeira, alinhando ela. Agora está só na lima, por enquanto para mostrar onde está o defeito. Achei o defeito, vou esperar o defeito e vou fazer a parte de finalização dele. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri